Amigas e amigos da Full Power, eu sou Edu Bernasconi e falo direto de Elias Fausto, no interior de São Paulo, com uma super novidade da RAM para o Brasil. A RAM, você conhece, são essas picapes incríveis que há pouco tempo eram as Dodge RAM, desde 2009 elas viraram apenas RAM. Outra curiosidade, a Fiat Toro em outros países é uma RAM também, até a Fiat Strada também é RAM em outros países, então tem a RAM 750, a RAM 1000, a RAM 1500, 2500, 3500, essa é mais uma RAM que agora vai ser a versão de entrada dessa picape V8 que a gente conhece no Brasil. Chega agora no último trimestre do ano, com motor V8 5.7 de 400 cavalos e 56, mais de 56 kgfm de torque. Espaço interno de sobra, capacidade de carga de quase 1500 litros, roda a 020 e aí uma curiosidade para você ver como é a versão de entrada, todas as RAM vendidas anteriormente no Brasil, a furação era 639, essa aqui mais simples, tem uma furação aí, a furação dela é de 5 parafusos e os pneus são aro 20, 275, 60, padrão para essa RAM de entrada e os caras vão chegar com agressividade no preço. Não deixaram claro ainda qual o valor dessa picape para o Brasil, mas eles querem brigar, por exemplo, com Volkswagen Amarok V6 e Toyota Hilux V6 e eles posicionam na faixa de valor perto dessas picapes V6, o que ao meu ver, na minha maneira de entender, vai custar abaixo dos 400 mil reais, perto ali dos 350, que é o preço, por incrível que pareça, das versões top de linha da Hilux e da Amarok, ou seja, você vai ter um carro com quase 50 centímetros a mais de comprimento, mais capacidade de carga, dois cilindros a mais do que qualquer uma delas, esse aqui é um V8 Remy, ou seja, uma picape que entrega muito mais que Volkswagen Amarok V6 ou que Toyota Hilux V6 e segundo o próprio pessoal do grupo Stellantis, com um preço muito parecido. Como eu falei, o espaço interno é maravilhoso, esse capô é invocadão, hein? Nem todas as versões têm esse capô bonitão aqui. Isso aqui não é uma entrada de ar verdadeira, ele só tem esse dome aqui, essa parte levantada no capô, mas ela é fechada, não serve como ventilação, é apenas um visual estético. Nessa versão mais bandidona tem a Classic também, que é uma versão mais conservadora, com os para-choques cromados. Freio disco nas quatro rodas, como eu falei, seletor do câmbio automático rotativo, muito espaço interno, um console central maravilhoso, que cabe até um recém-nascido ali, se você quiser levar o seu recém-nascido depois da maternidade, o console é gigantesco. Multimídia com uma tela maior do que 8 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto, tem muitos recursos aqui e olha só, o banco traseiro é uma piada. O próprio pessoal da Stellantis, na hora de apresentar, eles colocam uma seta que tem mais de um metro do encosto traseiro, encosto do banco, aqui para as costas mesmo, até o encosto do banco dianteiro. Ou seja, animais de grande porte, como diria João Anacleto, animais de grande porte cabem aqui tranquilamente. Isso aqui é uma sala de estar e olha, para ser uma versão de entrada, ela é muito bem acabada. Tem detalhes que imitam madeira aqui, todo o revestimento em couro, um ar-condicionado ali digital, você pode controlar o aquecimento de bancos e resfriamento de bancos, você pode controlar o aquecimento de banco aqui, bancos elétricos na dianteira, porta-copos e apoia-abraço no banco traseiro, isso aqui está um luxo. E também uma outra piadinha que eles fizeram na apresentação, é uma picape com motor V8, muito potente, torcudo, teoricamente vai passar rápido pelos concorrentes na estrada, por isso que tem esse RAM gigantesco aqui na tampa traseira, para quando você passar de pé no porão ao lado dos seus concorrentes, eles vão poder ler essa RAM aqui. Todas as versões da RAM para o Brasil, tem esse bad liner, tem esse acabamento que não risca, não acontece nada, você pode carregar, você pode jogar uma chave de fenda, pode jogar uma moto, a moto pode cair aqui na caçamba, você pode carregar um piano que não risca, você pode carregar, esse acabamento é realmente muito resistente e interessante. Uma iluminação interna da caçamba, do compartimento de carga, os ganchos já para você amarrar a sua carga, preparação para engate, também vem de fábrica e num belo V8 não pode faltar duas ponteiras no para-choque traseiro aí, então está aí um V8 5.7 que ronca gostoso, graças a essas duas ponteiras aqui. E a Mopar já vende um kit para deixar o seu escapamento com o ronco mais alto, mais elevado, mais imponente ainda e é a Mopar que a divisão de acessórios da RAM e do Grupo Estelantes inteiro oferece outros acessórios também e tem até um pacote de serviços especiais. As três primeiras revisões, por exemplo, serão de graça, você compra uma RAM dessa, das novas aqui, dessa RAM 1500, você não pagará as três primeiras revisões. 12 mil quilômetros, 24 mil, 36 mil quilômetros, é na faixa, os caras pagam para você. Se você quiser estender esse pacote, aí sim você paga um percentualzinho aí para ter mais três revisões, ou seja, seis revisões que você não vai ter que desembolsar. Então por aí, pouco acima de 350 mil reais, você vai ter uma RAM V8 automática roncadora cheia de disposição para o trabalho disponível aqui no Brasil. Você muito bem sabe que a Full Power ajuda, colabora no desenvolvimento de projetos especiais para o Grupo Estelantes, então todos os carros Moparizados, a gente já fez RAM, a gente já fez Fiat, a gente já fez Jeep e até Peugeot, agora também usa o Bad Mopar na linha de acessórios também. Então você que já viu vários vídeos aqui no canal oficial da Full Power dos Moparizados, em breve verá novidades para a RAM também e a linha de acessórios que a Mopar pretende oferecer para quem comprar uma picape dessa maravilhosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você não é inscrito ou inscrita no canal, considere se inscrever. Se você não gostou do vídeo, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com.br fullpowertv. Valeuzaço, forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho